Terra e Paixão está cada vez mais intensa, deixando os telespectadores em choque com o desenrolar da novela. Graça, em um momento de desespero, se vê à beira da falência e toma uma decisão extrema. Já deixe seu like aí, viu? E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva já e ative o sininho de notificações para não perder nadinha. E vem comigo, que aqui no Novela Capítulos eu te conto tudo sem enrolação. Com o dinheiro que conseguirá com o divórcio, Irene primeiramente vai procurar um lugar para viver. Ela então irá propor para Gladys de comprar a sua casa, com a condição de que Danielzinho continue morando lá com ela. Gladys vai contar para Graça sobre o plano de Irene para comprar a casa da família. Depois de recusar propostas de vender seu filho, passando por dificuldades financeiras, a moça vai aceitar a nova oferta da Megera para evitar a falência da família. Mesmo resistente, Graça vai ceder e concordar em abrir mão de parte do lar em troca da ajuda financeira. Ela vai dizer para Irene que não entende porque ela ainda insiste nessa história de querer ficar perto do seu filho, uma vez que ela já sabe que Danielzinho não é seu neto. O que interessa é o sentimento. Eu me dediquei a essa criança desde o nascimento, como se fosse sangue do meu sangue. Para mim, ele é filho do Daniel. Sim, é meu neto. Eu sinto falta do meu amorzinho todos os dias. Dirá Irene, deixando Graça emocionada. Graça faz uma contraproposta, pedindo que sua família também permaneça na casa após a compra. Irene aceita, impondo algumas condições, como ocupar a suíte master. Tadeu aceita prontamente, garantindo a permanência de todos na mansão. No final das contas, toda a família de Graça passará a morar com Irene na mansão, que finalmente vai poder ficar perto da criança que ainda diz ser seu neto. Quem diria, hein, gente? Depois da Graça ter sido expulsa da mansão dos La Selva, justamente por descobrirem que o filho dela não é filho do Daniel. E agora a Irene fazendo questão em viver junto com a família da Graça para conviver com o Danielzinho. E isso é que é reviravolta, hein? Mas me diz aí, o que você achou dessa história? Conta aqui nos comentários, participe com a gente. Eu já vou deixar outro vídeo no card aqui em cima. É só clicar. Para mais vídeos, é só se inscrever aqui no Novela Capítulos. Muito obrigada por acompanhar nosso trabalho aqui no YouTube. Até a próxima!